Olá meninas, aqui é a Josi do canal de Marie e hoje nesse vídeo eu vou trazer alguns cuidados que você tem que ter com o seu aplique tic tac 100% humano, tá? Apesar de ser humano, tem alguns cuidados que nós temos que ter, né? Um pouquinho a mais que o cabelo, que o nosso próprio cabelo, né? Pra que o aplique ele continue intacto, tá gente? O primeiro, você deve sempre evitar utilizar água muito fria ou água muito quente, tá? Utiliza sempre água morninha pra poder lavar seu aplique, não pode esfregar com muita vontade, você não pode ficar esfregando esse aplique, por quê? Querendo ou não, é uma costurazinha que a gente tem, eu tô só com o aplique aqui agora, vou tirar aqui de baixo pra mostrar pra vocês. É uma costura, gente, que tem nessa partezinha aqui do aplique, tá? E o cabelo, ele é dobrado nessa costura, ele dá algumas voltas, então se você ficar lavando o cabelo e ficar puxando muito ou esfregando, primeiro, corre o risco de danificar a fibra, né, do capilar aqui do aplique, e corre o risco também de frouxar essa parte daqui de cima e acabar soltando o cabelo e nisso aí vai acabar danificando o seu aplique, certo? Algumas pessoas me perguntam, mas Josi, como é que a gente lava o aplique tic-tac? Você vai lavar o seu aplique normalmente do mesmo jeito que você lava o seu cabelo, com shampoo e condicionador, só que aí você vai aplicar o shampoo e vai deixar lá agindo de 2 a 3 minutos, deixar lá agindo, né, sem ficar esfregando, sem nada, você aplicou nele dessa forma, sempre segurando aqui na base, ó gente, e evitando também molhar as presilhas pra evitar que enferruje, tá? Então você vai segurar esse aplique na base, vai passar o shampoo normalmente, fazendo só movimentos leves, com água morna, né? Vai deixar lá agindo de 2 a 3 minutos, tá? Depois disso, você vai enxaguar normalmente do mesmo jeito, segura na base pra evitar muita pressão aqui em cima, e aí você vai enxaguar esse cabelo, vai aplicar o condicionador, o mesmo que você utiliza no seu cabelo, tá gente? Ou máscara de tratamento, se você quiser fazer a hidratação, vai deixar agir o tempo lá da hidratação, né? Ou o tempo do condicionador, que é de também de 2 a 3 minutos, deixou lá agindo, aí em seguida o que você vai fazer? Meu computador que desligou, gente, tomei um susto aqui agora. Vai deixar lá agindo, e depois você vai enxaguar normalmente, tá? Depois que você enxagou, seria bom você evitar escova e prancha nesse cabelo. Deixa ele secar lá naturalmente, tirou o excesso com a toalha, sempre assim, apertando, tá? Nada de puxar o cabelo na toalha. Você vai apertando pra tirar o excesso do líquido, e vai deixar lá secando naturalmente. Se você quiser estender no varal, qualquer coisa do tipo, deixa lá. Depois disso, depois dele totalmente seco, aí sim, você pode vir com um linvin, linvin, eu não consigo falar esse nome certo. Passando um linvin, ou um protetor térmico, e aí você vai pranchar esse cabelo. Mas como é que eu vou pranchar, Júlio? A prancha puxa, eu sei disso. A mesma coisa, segura na base, e aí você prancha o comprimento do cabelo, tá bom? Vai pranchando o comprimento, sem puxar. A própria prancha, você vai com delicadeza ali, e vai pranchando esse cabelo, sem nenhum tipo de dificuldade, ok? Com relação à prancha, eu já expliquei. Evitar também a prancha muito quente, tá gente? Pra não quebrar a fibra. Lembra que esse cabelo aqui, ele não se renova. Então, se quebrou ou queimou, já era. Então, tem que ter o maior cuidado. De antemão, acho que os cuidados são esses. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Não esquece de se inscrever no meu canal, se você não é inscrita. E se você utiliza também o produto, deixa aqui nos comentários as técnicas que você utiliza pra aumentar a durabilidade desse produto. Um grande beijo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meninas!